Feliz? Quer ser feliz? Pode ser mais feliz? É impossível ser feliz? Como ser feliz? Tem receita? Pois é, Jesus nos dá receita. É curioso que naquilo que nós chamamos de sermão do monte, Jesus introduz esse sermão com as chamadas bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurados no grego é makário. E essa palavra significa feliz, muito feliz, abundantemente feliz. Quem são as pessoas felizes? Quais são as marcas de uma pessoa feliz? Qual é a receita para a felicidade segundo Jesus? E Jesus nos dá uma quebrada logo de começo quando ele diz assim, felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra humilde de espírito, na verdade, o termo lá no grego é pobre. E pobres aqui tem dois significados na língua grega, porque tem o pobre que tem o básico e tem o pobre que nem o básico tem. A ideia aqui é que é muito feliz aquele que é pobre desprovido do básico. Só que ele não está falando de pobreza material, está falando de humilde de espírito. O que significa que feliz é aquele que chega diante de Deus sem arrogância, sem estadiar suas virtudes, obras, predicados morais. Feliz é aquele que chega diante de Deus como um mendigo carente da graça, sem fazer propaganda das suas pretensas virtudes. Feliz é aquele que chega na dependência completa da bendita graça de Deus sem achar que merece benefícios por causa das suas pretensas virtudes. O Novo Testamento trata de maneira muito clara sobre os fariseus que achavam que tinham direitos e diziam, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, mas eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. E ficava lá na rasgação de seda para si mesmo. Esse que chega diante de Deus de peito estufado, de nariz empinado, não é feliz. A eles não pertence o reino dos céus. Mas se você reconhece que você é um pecador, você carece da graça de Deus, você precisa da graça de Deus. Então, você é feliz e a você pertence o reino dos céus. Então, eu vou deixar o reino dos céus.